Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts. E hoje eu vou te mostrar como fazer o processamento do Pix 4D Fields, exportar os dados e fazer a integração com os drones da DJI e também com a plataforma Shag. Então fica ligado. E no vídeo de hoje nós vamos te mostrar as funcionalidades que tem o Pix 4D Fields para processamento de imagens multispectrais, assim como também imagens RGB. Nós temos um curso completo lá dentro da comunidade Drone Experts sobre o Pix 4D Fields e aqui nós vamos te mostrar algumas funcionalidades e principalmente como fazer a integração. Lembrando que a Pix 4D é parceira e apoiadora do nosso canal e esse é um dos softwares mais completos que tem para quem trabalha com pulverização com drones. E nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente como nós fazemos essa fase de processamento, exportação e também integração dos mapas com os drones da DJI e também da Shag. Então vem comigo aqui e lembrando também o nosso agradecimento muito especial à equipe da Avel. Avel que é a apoiadora do nosso canal, a gente vai deixar o QR Code para que você possa entrar em contato com eles e é o notebook que nós utilizamos para fazer esse processamento. O Pix 4D Fields é um software que exige bastante do computador, então é interessante que você tenha um computador adequado para fazer esses processamentos, especialmente quando você usa um fluxo de dados muito grande. Então beleza? Vem comigo aqui na tela do meu computador que eu vou te mostrar as fases do processamento. Então aqui, essa aqui é a interface do Pix 4D Fields. Então nós fizemos um processamento lá da Embrapa, temos também aqui o índice vegetativo, NDVI, NDRE, que nós utilizamos para fazer análise, mas o nosso objetivo aqui desse vídeo é mostrar para vocês a possibilidade de você fazer uma operação, integrar esse mapa com os drones de pulverização. Então nós reduzimos essa área de interesse aqui, criamos a delimitação, utilizamos a ferramenta mágica que nós já falamos aqui em outros vídeos e depois utilizamos a ferramenta operação para criar essa área de atuação. Então basicamente aqui o que ele está mostrando? Que o que está roxinho vai aplicar 10 litros por hectare, essa área com a delimitação azul claro não vai ser pulverizado e a área com a delimitação vermelha são os obstáculos, no caso aqui são as árvores. Uma vez feito esse projeto, nós podemos vir aqui em exportar, nós vamos exportar a operação, aqui nós temos a possibilidade de escolher entre a linha Agras ou Chag. Então primeiro nós vamos exportar na versão do Agras, aqui como não é uma aplicação em taxa variável, só essa primeira vai estar à disposição. Então nós vamos exportar, clicar em continuar, vamos colocar aqui a altura que nós vamos voar, colocamos 4,5 metros e a largura da faixa e dar um continuar. Vamos mais uma vez definir que a vazão vai ser de 10 litros e caso eu queira mudar aqui o tamanho da célula, vou colocar aqui 4 metros. Então eu posso dar um visualizar e depois exportar. Automaticamente ele vai pedir para eu criar uma pasta, então eu vou escolher uma pasta aqui, é curso software, que é o curso que nós estamos gravando nesse exato momento. Vamos selecionar a pasta e ele cria uma pasta com o DJI. Lá dentro nós temos o RX, que é a parte de mapa, e também temos o shapefile, que são as delimitações. Aí nós vamos pegar essa pasta, colocar no cartão de memória e importar para o drone, tá bom? Então vamos primeiro exportar para o Chag. Então nós vamos vir aqui, voltar, vamos aqui em exportar, operações, vamos trocar aqui para Chag e vamos dar um continuar. No caso aqui ele está perguntando, exportar os buracos como área de não pulverização, não como obstáculo. Então agora ali a gente vai colocar como área de não aplicação, mas também poderia colocar como área de obstáculo, beleza? Então aqui vamos colocar como área sem pulverização, vamos dar um exportar. A gente tem que escolher a pasta, vamos colocar também no curso software, selecionar essa pasta. Então ele automaticamente vai criar uma pasta aqui e vai criar um KML. E nesse KML ele tem as informações que a plataforma da Chag lê. Então essa é a fase, nós vamos fechar aqui. Então no software Pix4D Fields, nós não vamos nos aprofundar nas estratégias. Caso você queira aprender sobre esse software, nós temos o curso completo lá dentro da comunidade Drone Experts. Então procure mais informações sobre a comunidade. Lá tem vários cursos, dentre eles o curso completo do Pix4D Fields. Agora a próxima fase é integrar os mapas. Então primeiro nós vamos integrar o mapa com o rádio controle da DJI. Então a gente vai pegar, utilizar um adaptador para o cartão SD. Vamos pegar um cartão SD que está aqui nesse controle e vamos passar e vamos mostrar aqui para vocês. Então eu vou tirar o computador aqui para que você possa ver com mais qualidade. Então agora nós colocamos as informações aqui no cartão de memória e nós vamos passar elas para o rádio controle. Então a gente vai colocar o cartão SD aqui. Nós já estamos transmitindo a tela, ele já identificou o cartão SD. E nessa fase aqui é importante. Lembra que ele colocou dois arquivos, um RX e outro de shape? Nós vamos baixar os dois. Então primeiro você vem aqui em mapa de prescrição, clica aqui em importar. Vamos usar os valores máximos e a unidade DJI também. Vamos dar um sim. Ele importou com sucesso. Você volta aqui no cartão de memória. Aí agora você vai vir aqui em shapefile e também importa as bordaduras, né? Os limites daquela atividade dar o importar. Ele vai carregar importação feita com sucesso. Então agora uma vez que a gente importou do cartão de memória, nós vamos aqui na pastinha, em campus, vamos em brapa corte 1. Então ele já importou essa informação com as delimitações e com os obstáculos. Então a gente pode editar caso a gente queira e também podemos utilizar ele aqui. Então ele já está otimizado. Nesse exemplo aqui ele está fazendo bordadura. Então tudo aquilo que a gente programou lá no software veio certo. Agora obviamente que nós vamos fazer alguns ajustes finos. Por exemplo, de onde esse drone vai começar, o sentido que ele vai voar, a questão da taxa de aplicação, enfim. Aqui as configurações de controle são tema para uma próxima aula. Mas o que eu queria mostrar aqui é como é fácil integrar esses dados que saem lá do Pix4D Fields com os drones da DJI. E lembrando que esse drone aqui é uma parceria com a empresa DroneSul, que é a apoiadora do nosso canal, que disponibilizou esse equipamento para que nós pudéssemos ensinar e te ajudar sobre esse assunto, beleza? Agora nós vamos mostrar para vocês lá no nosso computador como fazer a integração com os drones da Shag. Então fica ligado. Então aqui agora, aqui no meu computador, a gente tem a pasta que foi exportada com o KML da Shag. E nós vamos ter que entrar na plataforma Field Management System. Aproveitando a oportunidade para agradecer o meu amigo Roberto, da empresa Mega Drone Brasil, nós vamos deixar o QR Code aí na tela para que você possa conhecer essa empresa, que é representante da Shag aqui no Brasil e desenvolve um trabalho muito legal. Lembrando que muito em breve nós vamos lançar uma websérie completa sobre os drones lançamentos da Shag, o P100 Pro e o V50. Então fica ligadinho que em breve nós teremos nova websérie, dessa vez com os drones da Shag. Então vem aqui comigo na tela para eu poder te mostrar. Então aqui é a plataforma da Shag, você vai fazer o login com o seu número e senha. Aqui em Farmlands, nós vamos aqui no canto direito em Upload e nós vamos achar lá o KML da área da Embrapa. Ele vai fazer o upload dessa área e automaticamente já vai puxar. Aqui você só vai definir se é o G1 ou G1, damos um Confirmar e aí ele vai carregar. Vamos aqui em Visualizar, então o mapa que a gente fez está aqui. Essa primeira camada são as bordaduras, as extremidades. Em vermelho são os obstáculos e em laranja são as áreas de No Spray conforme nós tínhamos exportado. Na Shag basicamente é isso, é você jogar para essa plataforma. Depois que você joga para a plataforma, basicamente já vai aparecer no celular, na conta da pessoa que está logada ali e isso já vai ser possível você fazer o plano de voo com o seu drone da Shag. Então se você já tinha equipamento da Shag, não sei se já conhecia o Pix 4D Fields, é uma excelente oportunidade para você usar esse software que na minha opinião é um dos melhores do mercado, um dos mais completos que tem integração com Shag, com DJI e também com os tratores da John Deere. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários o que você achou da possibilidade de integrar o Pix 4D Fields com os seus drones da DJI ou da Shag e se você já usa essa metodologia. Lembrando que nesse vídeo nós tivemos vários parceiros, a Avel por meio do seu notebook, a Pix 4D Fields por meio do software, a Mega Drone Brasil pela integração com os drones da Shag e a Drone Sul com a integração dos drones da DJI. Então se você atua direta ou indiretamente com o setor de drones agrícolas e quer de alguma forma gerar algum conteúdo de valor no nosso setor, entre em contato com a nossa equipe que vai ser um prazer muito grande gerar conteúdo sobre a sua solução, sobre o seu software, sobre a sua marca. Então a gente está aberto para isso, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.